É realmente uma tragédia onde, neste momento, o mínimo que nós podemos fazer é exatamente dar todo o apoio a esses familiares. Nós já deslocamos uma equipe nossa de assistentes sociais e de psicólogos para estar junto com todas as famílias para ajudar nessa primeira movimentação, nessas primeiras orientações para o que pode ser feito. Então, neste momento, a administração municipal está solidária e trabalhando para minimizar um pouco da situação grave e triste que essas famílias se encontram.